Gente, bom dia. Vamos à nossa quinta aula. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de falar uma coisinha com vocês. Ó, eu corrigi as atividades iniciais de saúde coletiva e é assim, gente. Nós estamos de longe. A cobrança de perto é maior do que, no caso, longe. Mas eu acho, e com isso eu aprendi, com essa nossa distância, com esse tipo de aula que eu estou gostando, eu aprendi uma coisa, que para quem quer, para quem gosta de se colocar, para quem gosta de estudar, para quem gosta de aprender, para quem quer ser um bom profissional, não precisa que eu esteja vigiando. Por que eu estou falando isso? Eu notei que algumas pessoas que fizeram, principalmente os resumos, principalmente, copiaram e colaram. Pegou um pedacinho de um lado, um pedacinho de outro, juntou e disse que é um resumo e não é. Teve gente que fez a mesma coisa, mas até teve a preocupação, a gente nota, que a emenda tem sentido. Então, assim, gente, tem gente que responde as questões parecendo que está fazendo de qualquer jeito para me entregar, achando que ela não vai ler, não. Ah, basta responder qualquer coisa, é só para ganhar. E não é. E outra coisa, essas atividades que eu estou passando, nenhuma eu estou dando ponto. Pelo menos agora. Eu estou só vendo quem está fazendo. Quem está fazendo o corretozinho. Para lá na frente, a depender de quem fez, como fez, o quantitativo, a gente vê o que é que faz. Porque eu acho que a gente, você não vai fazer pelo ponto, vai fazer para aprender. Então, eu gostaria que vocês, quando fossem fazer, fizessem no horário que vocês tivessem uma paciência, fizessem no horário em que vocês tivessem, assim, a vontade de ler e responder. Tá bom? Nossa aula de hoje, nós vamos falar da vigilância epidemiológica. Vamos ainda continuar falando dela, mas vamos falar de algumas estruturações da vigilância em si. E a primeira coisa é quais são as medidas de controle e de prevenção e vigilância epidemiológica. Primeiro, ela é hierarquizada. Como tudo. Na saúde coletiva, na saúde, de uma forma geral, mas já chamando a atenção da saúde coletiva, a questão da hierarquia. Nada é passado. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Os protocolos com relação ao COVID-19 não vêm da OMS, da Organização Mundial de Saúde, direto para Salvador para poder adotar, não é assim. A Organização Mundial de Saúde, apesar de ser o órgão superior da área de saúde, ela, tudo que ela quer dinamizar, ela quer protocolar, ela quer montar um programa, ela quer passar as orientações. Vem da Organização Mundial de Saúde, depois vem para o Ministério da Saúde, ou seja, o nível federal, depois vem para a Secretaria Estadual da Saúde, é a nível de estado, depois vem para a Secretaria Municipal de Saúde, que é a nível de município. Então, vem de uma escala. Quando chega no município, é que aí a coisa, o município vai expandir, e que tem também uma hierarquia. Eu falei com vocês, numa das primeiras aulas que eu disse, falei da DIRIS, os Diretórios Regionais da Saúde, daqui de Salvador. Então, você tem a primeira DIRIS, você tem a segunda, você tem a terceira, você tem... Ou seja, da Secretaria de Saúde, vai para a DIRIS, e que logo depois dissemina para os centros de saúde. Então, não é algo aleatório. Então, aí ele diz o seguinte, que as ações de vigilância epidemiológica são hierarquizadas. É isso que eu acabei de falar. Ou seja, cada nível assume responsabilidades para com o planejamento e execução das medidas e ações a serem prendidas. Ok? Então, não pensem que até chegar uma orientação, nenhum posto de saúde, nenhum centro de saúde, nenhum UPA da vida, o que é que vai acontecer? Isso vem da Secretaria Municipal de Saúde, que foi para a DIRIS responsável daquela área. Para chegar na Secretaria Municipal da Saúde, as orientações vieram da Secretaria do Estado. Para chegar na Secretaria do Estado, veio do Ministério da Saúde, que, por sua vez, recebeu orientações da Organização Mundial de Saúde. Isso a gente está presenciando. Nós estamos vendo isso cada dia, muito de perto. Bem, quais são os níveis de responsabilidades? Vamos aqui. É o nível central. Isso a gente está falando a nível de... Peraí, meu gato está deitado aqui no meu colo e está me mordendo. Ô, filho da mãe. Quem é o nível central? A gente está falando a nível do nosso país. É o Ministério da Saúde. É o governo federal. Mas esse governo federal, a nível de Ministério da Saúde. A gente atualmente está vendo algumas falas, algumas misturas, presidente, secretaria da saúde, só que é o seguinte. Usando a fala do nosso ex-ministro da saúde, Mandetta, ele disse uma coisa que é fantástico. Ministério da Saúde, ele está preocupado com a saúde do indivíduo, a saúde do cidadão. O presidente não é médico. Então, o presidente, para fazer qualquer coisa, ele necessita, ele precisa estar subordinado ao Ministério da Saúde. Não é o Ministério... Porque, veja só, a nível de orientação, a nível de cuidado, a nível de saúde, o presidente não sabe de nada. Então, o presidente precisa sentar com o ministro. Se, por acaso, o presidente ser assim, olha, a partir de hoje, vai todo mundo ir para a rua. Voltou trabalho, voltou escola, voltou tudo. O Ministério tem que sentar com ele e explicar por que é que não pode. Ou por que é que tem que fazer como estão fazendo agora paulatinamente. Tem que explicar. Porque o presidente também, ele não tem obrigação de entender esse tipo de coisa. Mas o ministério, o ministro tem, porque ele provavelmente é um médico. Certo? Então, é o grande responsável pela determinação e regulamentação nacional das ações da vigilância epidemiológica. Nele, as ações são discutidas para somente após serem recomendadas a todos os estados. Não sai um programa de vacina, não sai uma orientação dizendo que se você, nessa chuva, entrar na água suja, você vai determinar a propensão de uma leptospirose sem que o ministério já tenha dito isso, já tenha orientado isso. Um panfleto que você pegue dentro da unidade de saúde, dentro do centro de saúde, dentro do postozinho de saúde, nada ali não está em comum acordo com o ministério da saúde. até porque as orientações é para todo o Brasil, não é só para Salvador, não é só para o estado da Bahia, é para todos os estados, é para o Brasil. Claro que em algumas situações a adaptação para cada região é importante, entendeu? Detém as bases de dados dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica que reúnem todas as informações referentes à saúde e às doenças do Brasil. Por isso que eu acabei de dizer, não pode ser direcionado só para um local só, um estado só, tem que ser para o Brasil. Nível regional já está ligado ao estado, à Secretaria de Estado de Saúde, que cabe coordenar as ações de vigilância desenvolvidas pelos municípios. É como se fosse o maior gerencia o menor, entendeu? Procurando estabelecer prioridades de acordo com as informações obtidas prestando consultoria. Por exemplo, a central de regulação dos órgãos. É a Secretaria Municipal de Saúde que vai dizer o que é que ele tem de realidade para o número de pessoas que necessitam de órgãos. Então, aí o estado faz essa questão da regulação. Então, quando a gente está vendo agora o negócio do coronavírus, o município, ele monta toda uma estratégia a nível local, certo? E o estado vai gerenciando. Repare que você sempre tem o número de estados da Bahia, ou melhor, desculpe, o número de cidades da Bahia que está com a contaminação. Ele é Ilhéu, de Itabuna, Feira de Santana e outras. Quando chega em Salvador, Salvador já lhe dá o quantitativo dos bairros. Então, é assim que funciona. O estado, ele tem uma visão maior. Ele olha assim para o mapa, ele vê lá o estado da Bahia. Pronto. Aqui, a Secretaria do Município, ela vai ver aqui a cidade de Salvador, certo? Colocando, interligando, dando as informações daqui de Salvador para o estado, para que ele monte toda a estratégia para o estado todo. No nível local, foi o que eu disse, são as Secretarias Municipais de Saúde, certo? Aí são os distritos, as diris, os distritos sanitários, os postos de saúde. E é aqui que ocorre, na verdade, a execução de todo um plano na vigilância epidemiológica. Então, quando a Secretaria de Saúde senta para organizar o estado da Bahia, o secretário municipal está lá, o prefeito está lá, para ele chegar e dizer assim, olha, tudo bem, mas para Salvador a dinâmica vai ser assim e assim, porque o número de casos aqui está maior, até porque a área é maior. Então, o nível local está mais próximo. É ele que vai fazer toda essa questão, por exemplo, o que o prefeito fez? Olha, o restaurante quer abrir, o salão de beleza quer abrir, ou seja, os estabelecimentos comerciais que abrirem vai ser fechado e vai ser interditado. Olha, nós vamos colocar a polícia na rua para quem tiver sem máscara parar e fazer a educação sobre a questão da necessidade de usar a máscara. Ou seja, está mais próximo e é muito mais, é muito mais, como é que se diz, você alcança melhor um resultado quando você está mais próximo. Então, você vai ter a prefeitura de Salvador lidando só com a população de Salvador. Você vai ter a prefeitura de Feira de Santana só lidando com Feira de Santana e aí cada prefeitura está dentro do seu município fazendo esse tipo de ação. E dentro do município você vai ter os postos, você vai ter as informações que são dadas para a ação, você vai ter as UPAs, você vai ter os centros de saúde, ou seja, tudo ali dentro. Ok? Então, a gente tem o nível federal, que é o Ministério da Saúde, você tem o nível regional, que é a nível de secretaria estadual e o nível local, que é a nível dos municípios. Gente, olha, eu estou repetindo isso e hoje vou intensificar essa questão. Qualquer dúvida, gente, me mande um zap ou pró, eu não entendi aquilo que a senhora falou. Pronto, a gente pega e tira a dúvida. No momento em que vocês estão ouvindo esta aula daqui, que eu estou gravando no dia anterior, nesse momento, no horário certinho, eu estou lá sentada bonitinha olhando para o zap. Por quê? Vez em quando eu pego um aluno dizendo, não, porque a aula da sala, gente, esqueçam a aula da sala. A aula da sala só quando retornar, só quando o governo disser assim, olha, está liberado. E ainda assim, a gente vai ter todo um dinamismo para não colocar em risco nem vocês, nem a mim. O que eu estou querendo dizer é que vocês têm a oportunidade de ouvir essa aula várias vezes, se vocês tiverem dúvida, que na sala a gente não tem. Eu falo ali na sala e acabou, pronto. Vocês vão talvez tirar uma dúvida no outro dia. Aqui, você não só assiste uma, duas, três vezes, como você também tira dúvida. Entendeu? Eu peguei as meninas brincando de madrugada, assisti na aula. Se vocês forem agora, na aula de farmáculo que vocês já terminaram, vocês vão ver as aulas todas lá gravadas. Entendeu? Então, não há necessidade, aliás, não há motivo de dúvida. Mas se ainda assim, que eu acho que é saudade de mim, vocês tiverem a dúvida depois de ter ouvido isso que eu acabei de falar, me pergunta, eu tiro, em particular, que em sala vocês sabem que não dá para fazer isso. Entendeu? Bom, tem aí um esboçozinho que você tem numa escala de cima para baixo em decrescente Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde com todos os funcionários do locais por perto. Certo? Aí é só reforçando o anterior, do maior para o enorme. E quais são as ações de vigilância epidemiológica? variarão de acordo com os objetivos pretendidos, contribuindo para o controle e prevenção de determinada doença e agrava. Vamos trazer para a nossa realidade. Qual é o nosso objetivo hoje? Fazer a, como é que chama, o isolamento social. Tem locais, inclusive, que não tem caso, mas que está tendo toque de recolher. hoje, se você pegar um motorista e até o, 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 como é que chama? Quem senta do lado, esqueci o nome. É, não pode estar sem máscara. Para você entrar no ônibus hoje, você só entra com máscara. Para você entrar no metrô hoje, só entra com máscara. Porque o objetivo é um só, é não disseminar a contaminação de um micro-organismo que você ainda não sabe ao certo aonde é que ele está. Antes a gente sabia, né? Porque alguém veio, não sei da onde, chegou em contato. Hoje não. Hoje já está a nível, não mais de superfície, mas a nível de suspensão aérea. Certo? Então, vai variar essa ação de acordo com o que você quer. quem mora lá para o lado que tem aquelas casas de supapo, de barro, qual é o objetivo? Construir casas revocadas, ver essa questão da exposição do agente transmissor da Doença de Chagas, o Tripanol Soma Cruze. Então, a detetização local é importante, ver o número de árvores, ou seja, ter um cuidado com a zona rural. Por quê? Porque a consequência da doença de Chagas é irreversível, uma doença cardíaca, uma cardiomegalia, o coração enche demais e aí a pessoa morre. Então, repare, para cada doença, sarampo, vamos ver as crianças que estão vacinadas, vamos ver o contágio aéreo também, a contaminação de contato. Então, são coisas que vai depender, a ação da vigilância vai depender da doença, do agente transmissor. Seu planejamento e adoção, que o sucesso dependerá diretamente da proximidade com os determinantes causadores da doença ou agravos sobre os quais se pretende intervir. Ou seja, o sucesso só vai acontecer se você estiver, eu não posso nem dizer a vocês hoje, dar o exemplo do corona. Porque quando você diz assim, planejamento e adoção, que o sucesso dependerá diretamente da proximidade, nós não temos ainda, quando ele fala proximidade, tanto é com o agente causador, quanto das pessoas, dos vetores, ou desculpe, dos hospedeiros. E a gente não tem essa totalidade. A gente não sabe, inclusive, na verdade, quem são os reais hospedeiros. a gente não sabe, antigamente a criança não tinha problema, o jovem não tinha problema, hoje já se sabe que está se matando jovens e crianças recém-nascidas. Então, para que a gente tenha um sucesso, a gente precisa estar muito próximo, ou seja, com o conhecimento do agente que está transmitindo, bem como de quem hospeda. O que é que esse micro-organismo quando penetra no organismo humano, o que é que ele faz? E no animal que dizem que não transmite, mas já se sabe, já se houve casos de um leão aí, de uns gatos aí que pegaram o... que a gente também não sabe se é verdade, né? Pode ser uma fake news, a gente não sabe. Mas o fato é que a gente ainda não tem nada de seguro para que a gente diga, olha, é isso, olha, ele penetra nesse tipo de organismo, ele se satisfaz, ele precisa de um habitat assim, 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 a gente não sabe. Estão centradas no controle e prevenção de doenças transmissíveis, dentre as quais, dentre as mais frequentes recomendadas, destacamos. Então, veja só, qual é o objetivo da vigilância sanitária? Vigiar o que seu vizinho faz, o agente de saúde quando vai lá, ele quer primeiro controlar a ação da doença se já existir. E se ela não existir, fazer as possíveis prevenções. Você veja, existem municípios aqui na Bahia que não tem aí no corona. O que é que se está fazendo? Toque de recolher. As pessoas não estão usando, não estão usando. As pessoas não têm os cuidados, porque aí todo esse protocolo para esse povo é para prevenir para que não venha a ocorrer. Entendeu? Então, assim, qual é o objetivo da vigilância epidemiológica? Controlar e prevenir as doenças. Hoje, eu estava vendo esse programa logo de manhã cedo na Record, não sei o que lá, Brasil. É no mesmo horário da Globo, do Mais Você, que não está tendo por enquanto. E tinha um cara entrou em um açougue e encontrou lá duas bacias de carne moída. Nuggets, que estava lá na geladeira ou no freezer, mas que ele disse que não pode você pegar a carne moída e deixar lá dentro já moída. Tem que moer na frente do indivíduo. E a carne, o que é pior, estava dentro de uma caixa e no chão. Ele mandou pegar tudo. Chegou a dar dor no coração porque eu disse, gente, tanto cachorro na rua que precisa, né? Que aí, a questão é da necessidade. E ele jogou que boa em cima e aí ele virou para o rapaz e fez dar dor no coração, não dá jogar esse monte de carne fora, ele fez, mas é para prevenir a doença no cidadão. Então, o que ele estava falando ali? Ele estava fazendo um controle sanitário para evitar que as pessoas adoeçam. Ele, inclusive, hoje, já aproveitando um frango que a criatura foi comprar congelado, o cara pesou ele congelado que não pode e quando ela descongelou por debaixo da pele tudo azul e o cara estava querendo justificar. Então, assim, existem muitas coisas que a nossa vigilância age e que a gente não vê. É bem verdade que também tem muita coisa que passa despercebido. Se ele foi em São Joaquim, eu fiz um trabalho uma vez de higiene profilaxia com os meus alunos de uma outra escola que eles foram uma das equipes ia na feira, outra ia no mercado, outra ia em vários locais. E quando ele chegou na feira, eles chegaram horrorizados de que aquele mocotóxico come bem gostoso na feira. Estava junto de rato morto que estava lá escondidinho, de ratos passando e passa durante a noite. Mas, na hora que está passando, na hora que tem, a vigilância não está lá. E vocês, acho que a vigilância não sabe disso? Claro que sabe. Mas é Brasil. Vamos adiante. Investigação epidemiológica. O que é investigação? O nome já está dizendo. É investigar. E ali, quando você chega, voltando ao exemplo do açougue, o cara quando chegou, a primeira coisa que ele viu no freezer foi a carne moída, já moída. Ele começou a ver determinadas carnes em cima do balcão. a criatura achou de dizer a ele que o cara pegou o frango, não foi na mesa que estava em frente ela não, foi lá embaixo. Ela disse, foi ali no chão. Foi aí que eles foram entrar. Então, quando você começa a investigação, você vai ver quais são os pontos negativos que podem cooperar com a putrefação do alimento. o desgaste, a forma inadequada de armazenamento, levando ao apodrecimento do alimento ou o favorecimento de uma doença. Então, ele bota aqui, deixa eu botar o ósseo, eu estou sem óculos, não sei porquê. Processo que permite acompanhar a ocorrência de uma doença, ou seja, o agravo dos indivíduos. Todo mundo já sabe o que é agravo, né? Se você chega num local, num hospital, encontra um leito de junto de uma de uma janela com o sol incidindo na cama do indivíduo. Você deduz logo, olha, vai fazer algum tipo de queimadura ou poderá fazer uma queimadura naquele paciente. O que é que você está fazendo? Não é que você esteja investigando, mas aquilo, se você estivesse fazendo uma cariação no hospital, aquilo já deveria chamar a sua atenção. Dentro de um banheiro, as barras para fazer com que o indivíduo... Isso tudo é prevenção, faz parte da investigação. Quando ele entra, ele vai ver no hospital se tem a barra, se o piso é antiderrapante, se tem leito que está próximo a alguma janela que pode ocasionar algum incidente de queimadura, se o leito tem as grades de segurança no paciente, tudo isso acontece. Operacionalizada mediante um inquérito epidemiológico. Está errado, abre o inquérito. Foi o que aconteceu com o cara do açougue. Ele abriu um inquérito para investigar mais a fundo se lá dentro tem mais coisa que eles não viram, que foi uma investigação momentânea. Possa ser que tenha mais tempo que não dê tempo. Ou seja, pelo preenchimento de ficha de investigação que reúne as informações sobre as condições relacionadas ao adoecimento do indivíduo. Ele adoeceu porque o que é que tem na comunidade, como é que está a residência do indivíduo, com vistas a implementar o máximo de medidas necessárias para garantir prevenção e controle. Foi o que eu acabei de falar. Nessa ficha, o profissional de saúde relata a conduta adotada em relação ao indivíduo acometido ou aos seus comunicantes. Em muitas localidades é comum o auxiliar de enfermagem também ajudar nessa investigação. E não se preocupe, você já recebe um texto ou questionário, vamos assim dizer, já prontinho. Tudo que você vai perguntar ali, e claro, quem faz esse tipo de questionário é alguém que também conhece a comunidade. Ninguém vai perguntar lá na Pituba se ali existe alguma casa de taipa. Não tem sentido? Mas ele ali vai perguntar muito sobre higienização, porque a secretaria sabe, e vocês agora vão ficar sabendo, que quanto mais luxuoso é o bairro, mais problemas com a higienização. É. Existe um determinado hospital aqui em Salvador, rico, e que quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro eu fui parir lá. Pronto, pari, meu filho, eu tive a alta de um dia, no outro dia a maternidade e o berçário foi fechado. Por quê? Problema de infecção hospitalar dentro do berçário. É rico? Você, pense em quantas vezes, em que frequência você ouve falar da maternidade de Sila Balbino fechada por algum problema de infecção hospitalar. pode acontecer, claro, que ele pega desde o mendigo que está na porta até Dona Maria e Dona Gertrude de Alcântara do Prado. Então, tem que se ter cuidado. É na casa do rico que o lixo vai para debaixo do tapete, porque quem faz é o empregado e que a dona de casa deixa na mão deles. Então, assim, você precisa primeiro investigar, você vai tratar de como é que você elabora o questionário e aí vai elaborar e aí você vai com o questionário pronto, vai fazendo as perguntas ao pessoal da casa, no final você vai orientar ao pessoal da casa e vai anotar tudo o que você observou e tudo o que você orientou. Isso é importante. Certo? Quanto melhor você faz esse tipo de pesquisa, melhor vai ser investigação epidemiológica. A investigação epidemiológica deve ocorrer sempre que for notificado um caso suspeito de alguma doença. Ora, se houve, vamos para a nossa realidade. Soube-se que o hospital Irmã Dulce estava tendo um surto de corona, coisa que lá não é uma referência, não é para tratar ele. Foi o que aconteceu, o pessoal da secretaria foi em cima lá e aí foi pesquisar como começou, quando começou e aí percebe-se que você tem profissionais que foram acometidos também, talvez até tenha sido os próprios profissionais que vieram de outros plantões e aí ocasionou nessa disseminação e aí teve que se tirar os pacientes de lá. Significa que mesmo que o diagnóstico não esteja confirmado, deve-se realizar a investigação. isso a gente está vendo aí, é um caso suspeito, é só uma gripe, vai-se verificar a temperatura e vai-se colocar por via das dúvidas já em quarentena para poder averiguar. O indivíduo é considerado caso suspeito quando o suspeito apresenta um conjunto de sinais e sintomas que induzem ao profissional de saúde a desconfiar da presença. Hoje, até eu, quando eu espio, eu morro de medo. Quando meu filho dá uma tosse, eu pergunto logo, você está tossindo, não é? E aí você já fica com a orelha em pé. A mesma coisa na unidade de saúde. Você chega lá e diz que está tossindo, pronto. Bem, você está tossindo, teve febre durante esses últimos dias, pelo menos uma semana, você teve essa febre, dor de garganta, tem um sinal que está sendo característico do corona, que é a ausência de olfato de paladar. Ou seja, hoje, você está, você dê um espirro, já sim significa um caso suspeito, mas hoje, porque a gente ainda não tem nada concreto da doença. Mas em outras situações, você chega para uma pessoa ver um escarocinho vermelho, coçando bastante, vai para um posto desse, ele já começa a olhar, já começa a pesquisar se você é alérgico ou alguma coisa, e se ele percebe que diante das perguntas, tudo está se caminhando para aquilo ali, é uma criança, de repente pode ser um sarampo, uma catapora, e aí você já vai direcionar as perguntas para essa questão da doença, até você realmente concretizar o diagnóstico. Busca de casos e visita domiciliar, é o papel da visita domiciliar. Um, dois, desculpe, um, dois, né? Buscar os casos que você sabe, mas, assim, volto a dizer que o nosso SUS é algo, assim, fantástico, em que o programa de visita domiciliar, ele existe para detectar focos, proporcionar um planejamento para evitar que existam esses casos. Então, assim, a visita domiciliar é algo, assim, de muito, muito, muita importância para a vigilância epidemiológica. Quando você vai de casa em casa, você detecta os casos como consequência, mas, ele vai buscar se houver o caso. Vai lá, está tendo, vamos levar as informações. As doenças de notificação compulsória também funcionam por aí. mas, eu volto a dizer, nós temos essa visita inerente de ter ou não o caso, muito mais para você prevenir, ver a localização e ver da possibilidade de orientar para que ele não seja mais uma estatística. Então, quando os serviços locais de epidemiologia, ao receberem notificações de doenças de clientes atendidos, procuram localizá-los por meio de aerograma, telefonema ou visita ao domicílio para realizar a investigação epidemiológica. Certo? Foi lá, detectou, você achou que ali poderia, você já encaminha logo. Por isso que hoje as visitas, quando vai, até na escola, a gente monta os papeizinhos com endereços de unidades, já sai dali com endereço, com telefone para que ele, no outro dia, já busque essa unidade para poder evitar que ele incorra numa doença. apoio a procedimentos diagnósticos, suspeitou ou confirmada a doença, a coleta do material biológico, realização de testes, que inclusive muitos dos testes já fazem até na residência, né? E aí você vai levar para o local, para o laboratório e lá eles vão interpretar. Então, assim, muitas vezes é que muitos médicos fazem quando você vai na primeira consulta que ele faz, ele passa os exames, você vai fazer os exames, na segunda vez que você, no retorno, ele vai interpretar os exames e passar o tratamento. Hoje, vocês vão perceber que vocês com a, com a, essa questão de seridária de saúde, vocês vão saber, vão ser inteligentes que quando vocês forem na primeira consulta, já leve os exames, já vá, já vê aí na unidade ou alguém conhecido, já solicite os exames e vá. Por quê? Porque aí já facilita, quando você chegar lá, você já está lá com o exame de sangue, de fezes, de urina, as glicemias e por aí vai. Certo? Então, são procedimentos frequentemente desenvolvidos pelo auxiliar de enfermagem. Hoje, vocês veem que as pessoas estão indo nas casas, já levam todo o material, já faz lá a detecção, já tem a questão do termômetro que você coloca de longe e você, o termo digital, você já aciona e você já tem a temperatura, que é algo novo, inclusive, mas você já vai, hoje, inclusive, até dentro de alguns estabelecimentos comerciais, no retorno, já tem alguém na porta, já verificando a temperatura de cada um. Temperatura um pouquinho só a mais, já encaminha, já nem entra. Quais são as medidas de precaução em relação à transmissão da doença? Ora, em saúde coletiva, é o que a gente quer, prevenir. Vamos botar na cabeça que a função da saúde coletiva é prevenção. Ela previne para não adoecer, mas vamos supor que ela já encontra o caso, já encontra a pessoa com a doença que é que vai se fazer, vai encaminhar. A saúde coletiva, as unidades, as unidades públicas, os centros de saúde, os, como é que chama, os postos de saúde, na sua grande maioria não tem estrutura, né? Ele tem a função ali de captar e encaminhar. Vacinação de bloqueio. o que é bloquear? É você impedir que a coisa se alastre. Então, ó, é a intensificação da administração de uma vacina. Ou seja, é, é, o que você quer, na verdade, é impedir a transmissão de uma, de uma doença, de um indivíduo doente para outros. A vacina, na verdade, é assim, vamos dar um exemplo, surto de sarampo. Ou, um menino, inadvertidamente, entrou, foi para a escola e não sabia, a mãe não sabia que ele estava de sarampo. Ela tem que, ela é obrigada a comunicar à administração da escola o que é que a escola vai providenciar, uma, uma, uma vacinação local. O que é que ela está querendo fazer? Ela quer bloquear aquela área. Ela está querendo que as crianças daquela escola não venham a ter o sarampo. Então, olha o que é que ele diz aqui. Então, visando impedir a transmissão de uma doença, de um indivíduo doente para aqueles que com ele convivem. Quando uma pessoa que tem tuberculose chega na unidade e suspeita, faz o teste do PPD e aí detecta que é tuberculose. Pronto. Vai entrar com toda antibiótica ou terapia, mas vai chamar os contatos. quem é que vive com eles? Vai todo mundo fazer o teste de PPD e aí vai fazer todo um perfil, seria uma quimio profilaxia e no caso da tuberculose, a vacina já não vai talvez adiantar mais, né? Mas em uma outra doença que exista a vacina, você vai dar a vacina como bloqueio. Se não existir a vacina, vocês vão ver mais adiante, vai fazer a quimio profilaxia. vai dar medicações para que aquele indivíduo não adoeça. Então, a vacinação de bloqueio, ele faz com que uma determinada área não adquira. Isso acontece muito, ele está dando um exemplo aqui, no trabalho, nas escolas, em creche, nos quartéis. Então, a mera suspeita de um único caso já faz, já determina, já se orienta, já se é, é importante que se faça esse tipo de vacinação de bloqueio. Não é que os outros estejam doentes, é o que você não quer é que eles adoeçam. Quando você vê, vamos supor, vários casos de uma determinada patologia a nível de comunidade, pronto, lança logo uma campanha vacinal, porque o que você quer aí é bloquear os outros para que não adoeçam. Vira e volta, você já tem um esquema básico de vacina, você já tomou sarampo, já tomou catapora, de repente surge um surto, vai ter que tomar de novo. Por quê? Porque já estão existindo casos e o pessoal está chamando muita atenção com essa questão da vacina. Você tomou uma vacina hoje, não quer dizer que lá na frente você não precise tomar. Possa ser que sim, mas eu já fui vacinada, sim, a dependência da sua idade, surto de sarampo. Para a gente, para nós que já temos o esquema vacinal completo, já temos um sistema imunológico muito bom, já funcionando, não é essa necessidade. Mas no caso de uma criança menor, que já tenha também o seu esquema já pronto, já tomou o seu esquema básico, já está todo prontinho, ela vai ter que tomar. Porque o sistema imunológico dela ainda não está pronto. Então, quando se dá a vacina para essa criança, você está fazendo a vacinação de bloqueio. Então, o intuito da vacinação de bloqueio é não deixar que os contatos adoeçam, que o seu entorno adoeçam. intensificação de vacina. O nome já está dizendo, intensificar é o que você quer, aumentar o número de pessoas, quanto maior, mais protegida. A campanha agora da vacinação da influenza H1N1, você tem que intensificar, você tem que superar metas. Porque o que você quer, na verdade, é ter um número muito grande de pessoas protegidas. Então, assim, ele ainda chama atenção que, para tanto, podem ser modificados os critérios normalmente utilizados para a aplicação da vacina, aumentando-se o número de doses ou a faixa etária da população. Repare que agora, primeiro foram os idosos, aí os profissionais da área de saúde para tomar H1N1. Eu ainda não vi falar de quem tem doença crônica, mas eles estão aos pouquinhos. os que ele quer foram para os caminhoneiros, que ainda não tinha se feito isso, mas foram para o caminhoneiro por conta do corona. Então, intensificação da vacina é quando você quer alcançar um número muito grande de pessoas. Indicação de restrição de circulação é o que a gente está vivendo hoje. Não é isolar o cliente apenas, não é só quem está doente, mas sim toda pessoa do convívio você isola. Nós estamos vivendo isso socialmente, daí isolamento social, a restrição de circulação para que não venha obter a patologia. já que não existem da vacina, a melhor forma é a nossa proteção, é colocar a máscara, é ficar dentro de casa, é tomar todos os cuidados para não adquirir a patologia. minha profilaxia, inclusive já acabei já falando, é você usar determinadas medicações. Ele aí coloca aqui que quando o uso de vacinas para prevenir a transmissão de determinada doença, não está disponível. Repare que a gente tem aí a cloroquina, né, que cada um diz uma coisa, medicação, essa aí eu não me lembro o nome, é uma medicação é um mítica, que está servindo de tratamento também, ou seja, eles estão buscando medicações para tratar enquanto a vacina não chega, porque a vacina vai evitar que você adoeça, mas enquanto ela chega, faz-se a quimio-proflaxia, ou seja, dar as medicações. É geralmente adotada para os comunicantes, o exemplo que eu dei da tuberculose, já que a vacina agora não não daria certo, de casos suspeitos ou confirmados, aí no caso da meningite, meningocócica, ou causada por hemófilos, tuberculose, leptospirose, e ainda à frente a exposição acidental, envolvendo objetos pérfuro cortante, né, repare que quando você sofre um acidente automobilístico, ou quando você tem um acidente com o prego, com a faca, com alguma coisa desse tipo, ele pergunta logo como é que está a sua vacina ATT, a antitetânica ou ADT, aí você, por não saber, ou às vezes até tem muito tempo, você aí toma um reforço e vai entrar com a antibiótico ou terapia, certo? A aula hoje foi curta, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, me coloque isso pelo zap e eu tiro essas dúvidas de vocês. Não vai ter nenhuma atividade por enquanto, hoje, para vocês fazerem, para me entregarem depois de amanhã, não. Vão ler, vão se aprofundar, leiam, releiam, ouça a aula duas, três vezes, vamos tirar as dúvidas, pronto, e aí depois eu faço uma atividade para vocês, tá certo? Tá certo?